Para entrar no clima das festas juninas com estilo, os detalhes são fundamentais. Na hora de elaborar o look, a criatividade é um diferencial. E isso não se restringe à escolha da roupa. Para uma caracterização completa, vale apostar também na maquiagem e no penteado. A maquiadora e cabeleireira Jéssica Carvalho explica que na atualidade há um crescimento na procura por produções mais sofisticadas. Hoje em dia as meninas já não pensam mais em fazer as trancinhas, as bolinhas no rosto, às vezes pintar o dente de preto. A gente está fazendo mais no mais chique, mais sofisticado. Então a gente agora aposta mais nos glíteres, bem colorido, nas maquiagens mais bem feitinhas, mais elaboradas. Os cabelos geralmente são mais soltos, com ondas, que ficam mais chiques para o momento. Para criar visuais criativos, utilizar acessórios como fitas também é uma tendência do momento. Geralmente como a gente deixa os cabelos mais soltos, então é legal ter uma jogada das fitas para ficar mais coloridinho. Pode usar várias cores de fitas também, combinando com os vestidos. E relacionado às cores também de agora, as cores ainda são as mais fortes. O rosa, o vermelho, o verde. Então assim, tudo muito bem colorido para poder dar o destaque que antes eram bem mais característicos, como as bolinhas no rosto e tal. Então agora os destaques são as cores, o brilho, né? A nova tendência das maquiagens são os delineados com fita de glitter, os delineados gliterinados. Tudo bem colorido e com muito brilho. Lógico que agora, na questão de outono e inverno, eles vêm fechando um pouquinho os tons. Mas como é festa junina e tal, né? Então a gente abre, como se fosse para o verão mesmo, as cores mais fortes, mais intensas, mais vibrantes. E a gente continua usando o glitter da tendência agora atual. Jéssica traz um exemplo de maquiagem e de penteado para arrasar nos arraiás, apostando nas tendências atuais. A gente já preparou a pele, tá? Já deixamos o blush, o contorno, a sobrancelha arrumada. E aí a gente vai vir com o marrom mais claro, para poder começar a dar profundidade. A gente vai te fechar a lua. Só no cantinho mesmo externo. Vocês podem usar tanto o preto, quanto uma cor mais forte também, tá? Para poder expressar só o cantinho externo. Vem com uma sombra clarinha. No cantinho. Encontrando o marrom. No delineado, a gente começa do cantinho, fazendo uma linha bem rente à raiz dos cílios. Não precisa ficar muito certinho de início, tá? Porque a gente vem consertando o oposto. Não precisa necessariamente ter uma cola para colar a liga. Vocês podem usar a própria cola de cílios mesmo, tá? Que é até melhor, porque não vai soltar direito nenhum. Vem com um pincelzinho bem pequenininho. E aí aqui, vocês podem colocar toda a cola no delineado todo. Quanto fazer com o meu frio, de deixar as duas pontinhas com o delineado aparecendo. Muito legal. E aí, vocês vêm depositando o glitter, tá? Porque se espalhar, ele vai cair muito no rosto. O batom, eu coloquei a proposta da gente fazer como se fosse um biquinho de boneca, tá? Eu acho que fica bem interessante. Os cabelos, a gente vai ficar super beleza em tudo, tá? Deixar uma franja solta para a diferença, para a gente soltar no final. A proposta que eu trouxe é para a gente fugir um pouquinho das trancinhas laterais, para não ficar assim, tão comum. Então, a gente deixou o cabelo mais solto, ele angulado. E fizemos uma trança interna no cabelo, com a fita no meio. Vocês podem estar usando fita de cetim e com as cores já, que vai combinar com o vestido. Aqui eu já separei uma leitinha. Deixa eu tirar para cá. Ó, no meiozinho de cabelo mesmo, como se fosse atrás da orelha. Bem atrás da orelha. Essa fita, eu prendi ela com a gominha. E a fita de cetim vai ficar a parte de baixo do cabelo. E vai ser o seguinte. A primeira trançada vai ser do método que vocês já estão acostumados, jogando pra frente. Agora, na hora de encaixar a fita, vai ser sempre assim, ó. A fita vem por cima e a mecha vem pra baixo. Na lateral de cá, a fita vem pra baixo e a mecha vem pra cima. A gente pode deixar a partidinha no meio, igual tá aqui. Quem gostar de lado, deixa de lado. Vale também fazer a divisão em zigue-zague, também fica interessante, tá? Mas aí, dessa vez, a gente deixou o dividido no meio, pra deixar as trancinhas coloridinhas do lado de dentro, tá? Pode abrir os cachos, do jeito que vocês acharem melhor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.